O que você está fazendo na minha cama? Você que está na minha cama. Como é que eu vim parar aqui, hein? Você veio porque quis. Você não, senhora. E isso é mentira. Você me trouxe a força. Cadê minha roupa, hein? Magali, por que você está agindo assim? Magali não. Dona Magali. Eu sou Dona Magali pra você. Entendeu bem? Então admita o empregado tomando intimidade comigo. Seu babá de cachorro. O Petit já era. Eu matei ele com formicida. E uma dose pra elefante. Seu assassino. Seu copeirinho de merda. Você está despedido, Tadeu. Despedido. Despedido. Pega ele, Rogério. Bate nele. Ele matou nosso filhinho. Deu formicida pro Petit. E aí? Aí, mochão. Muito bem, companheiro. Meteu porrada no crampino. Pobre do Tadeu. O Tadeu é pobre. Pobre do Tadeu. Mas por alguns momentos O mundo dos tipos é seu. O mundo dos tipos é seu. O mundo dos tipos é seu.